Muito bom dia meus amigos, estamos chegando para comandar o nosso Canta Rondônia pela rede TV Rondônia, sistema Guga de comunicação. Graças a Deus a cada sábado consagrando a audiência e você telespectador já aí aguardando esse horário sublime da nossa música sertaneja. Muitos violeiros passando pelo nosso Canta Rondônia. Obrigado a você de Guazaramirim, muito obrigado mesmo de coração. Um grande abraço a você meu amigo de Vilhena. Hoje tem amigos que vão falar de Vilhena aqui porque tem muito em comum. Quero mandar um abraço também de coração aos meus amigos de Novo Horizonte do Oeste, Santa Luzia. Um grande abraço a todos vocês. Está começando pela sua Rede TV Rondônia, Canta Rondônia. Tchau. 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 A minha mulher querida Tá andando meio estranha Quando faz o tchaca-tchaca Faz bem sim muita manha Um dia eu penso ir Realmente o que ela gosta De fazer a mão do amigo Ou de um vento a tu gosta Essa mulher só quer saber De um do rosto, meu irmão Ai meu Deus do céu O que a gente faz agora Mulher na cama Tem que ter brilhação agora Ai meu Deus do céu Confesso não tô brincando Ela só fazia amor Se tiver alguém cantando Eu também tenho um vizinho Que sofre do mesmo mal A mulher dele também Tá fazendo tudo igual Pra fazer o talimão Nada, nada não engana Ela só vira o zoinho É o som do Luan Santana Essa mulher é o meteoro Ai meu Deus do céu O que a gente faz agora Mulher na cama Tem que ter brilhação agora Ai meu Deus do céu Confesso não tô brincando Ela só fazia amor Se tiver alguém cantando Se essa moda pega Vai ser muito engraçado Vai ter uma cantoria Na hora do gratinado O coitado laçou Pra mandar o seu recado A mulher dele de boa Só ouvindo o amado Ei mulher apaixonada Não é por mim não É pelo amado Ai meu Deus do céu O que a gente faz agora Mulher na cama Tem que ter brilhação agora Ai meu Deus do céu Confesso não tô brincando Ela só fazia amor Se tiver alguém cantando Ai meu Deus do céu O que a gente faz agora Mulher na cama Tem que ter brilhação agora Ai meu Deus do céu Confesso não tô brincando Ela só fazia amor Se tiver alguém cantando Eu nem gostar Tá aí no Canta Rondônia Quer dizer que agora Tem que andar com Com toca CD do lado É Ilha sonora É Essa ficou boa demais De quem é essa música? Do Kirley Reis Do Kirley Um abraço mais uma vez Lucas Tosi É o primeiro trabalho Lucas? Esse é o segundo trabalho Segundo? É um trabalho feito com carinho A gente escolheu três meses Pra escolher esse repertório Ficou um CD bem diferente Do que eu vinha gravando Eu gravava mais romântica Agora o trem ficou meio balanceado Ai meu Deus do céu O que a gente faz agora? Quer dizer que tem que andar com Com Trilha sonora agora Tá certo E essa próxima agora? Como chama? Top do Brasil Top do Brasil Lucas Top do Brasil Alô mulherada rondoniense Ela é gostosa, é poderosa, é a mais top do Brasil Torreta todo pecado, coisa assim nunca se viu Ela é gostosa, é poderosa, é a mais top do Brasil Ela sabe que é gostosa, ela é maravilhosa Top do Brasil Ela é gostosa, é poderosa, é a mais top do Brasil Ela sabe que é gostosa, ela é maravilhosa Top do Brasil Essa mulher é top do Brasil, hein? É boa É boa É boa É boa, minha filha Toda vez que ela passa Rebolando o seu patrinho A galera bate palma, nem corra, é a mais top do Brasil Mas ela não tá moral, finge que nunca se viu Ela sabe que é gostosa, ela é maravilhosa Top do Brasil Ela é gostosa, é poderosa Quero ouvir Top do Brasil Porém na cor do mercado, coisa assim nunca se viu Ela é poderosa, é a mais top do Brasil Ela sabe que é gostosa, ela é a mais top do Brasil Ela é gostosa, é poderosa, é a mais top do Brasil Morena, cor do mercado, coisa assim nunca se viu Ela é gostosa, é poderosa, é a mais top do Brasil Ela sabe que é gostosa, ela é maravilhosa Top do Brasil Como é que a gente se apaixona, sua mulher desce Ela é maravilhosa Eu me apaixonei e vocês também se apaixonaram Valeu gente, é na top do Brasil Aí no canto da Rondônia Lucas Tosi Top do Brasil Telefone pra contato 659903-4672 Lucas Tosi E pra todo o Brasil Maravilha Tem banda, tem tudo? Com certeza Banda completa, cenário Conforme o contratante, mandar Do jeito que ele quiser, né? Porque tiver que assar frito e sai na hora também, né? Com certeza Tá certo Essa próxima música, como chama, Lucas? Admirável Chip Novo É uma música da Pitty A gente fez uma... Como é que chama? Admirável Chip Novo A gente fez uma adaptação pro sertanejo universitário É um rock essa moda, né? A gente fez uma mudança legal aí Vamos lá então Lucas Tosi A gente fez uma mudança legal aí E era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia um coração Na terra orgânico É tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente Sei que vão fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, cumpre, beba, leia, forte Não se esqueça Use, seja, ouça, diga Tenha amor e gaste, vida Pense, fale, cumpre, beba, leia, forte Não se esqueça Use, seja, ouça, diga Pense, fale, cumpre, beba, leia, forte Então meus olhos de robô Eu não sabia Eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia um coração Na terra orgânico É tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente Sei que vão fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, cumpre, beba, leia, forte Não se esqueça Use, seja, ouça, diga Tenha amor e gaste, vida Pense, fale, cumpre, beba, leia, forte Não se esqueça Use, seja, ouça, diga Mas lá vem eles novamente Sei que vão fazer Reinstalar o sistema Tá aí, Lucas Tozzi Essa música eu poderia chamar também O Melô da Naomi, né? Como é que chama lá? Obrigado pela sua participação aqui, meu irmão Tudo de bom pra você E quando quiser o Canta Rondônia Tá de portas abertas, tá bom? Muito obrigado Obrigado meu amigo Divanei Grande Divanei Que ligou pro Lucas Tozzi Convidou meu amigo Kirley Reis E a todos de Rondônia Obrigado pelo carinho E breve Lucas Tozzi em Rondônia Grande abraço Nós vamos para um pequeno intervalo Comercial E voltamos com muito mais No Canta Rondônia